A frase Jesus me ama na máscara de uma aluna da terceira série foi considerada ofensiva, perturbadora e distrativa para o ambiente escolar e a aluna foi convidada a retirar a máscara. Aqui é o Nota Cristã e eu sou a Rúbia Betânia. Comunidade Cristã, que a paz de Deus reine em vossos corações, sejam bem-vindos. Hoje em dia, mensagens que expressam a fé cristã estão sendo enfrentadas e tidas por certas autoridades como algo a ser reprimido e até punido. Funcionários da escola disseram a uma garotinha que ela teria que remover a máscara onde estava escrito a frase Jesus loves me, em português Jesus me ama, devido a sua mensagem ser contra a política do distrito escolar que proíbe máscaras que incluam mensagens políticas ou religiosas. O caso aconteceu com uma criança da terceira série nos Estados Unidos, onde ela foi proibida de usar a máscara na sala de aula. A família acusa a escola primária de discriminação religiosa e move uma ação contra os responsáveis. O ato de preconceito religioso teria ocorrido em 13 de outubro, está muito recente desse ano, e o caso agora está na responsabilidade da Aliança Deaf and Freedom, que é uma organização sem fins lucrativos e jurídica, criada em 1993 nos Estados Unidos, que oferece treinamento regular extenso de alto nível em litígios para ajudar advogados a defender e reivindicar com sucesso a liberdade religiosa, a santidade da vida, o casamento à família. A repreensão da escola, através de seus funcionários, afetaram profundamente a garotinha de 9 anos do ensino fundamental. Ela disse aos pais que quer ser uma missionária, e por isso passou a usar a máscara com a frase Jesus me ama por iniciativa própria, pois a mensagem significa algo muito importante para ela. A escola, dois dias depois, emitiu uma declaração proibindo qualquer máscara que exiba símbolos, gestos, declarações políticas ou íntimas ou inadequadas que possam ser ofensivas, perturbadoras ou consideradas distrativas para o ambiente escolar. A Alliance Deaf and Freedom alegou que a escola infringiu o direito da primeira emenda à liberdade de expressão. O conselheiro jurídico da organização, Mike Ross, disse num artigo publicado por esta organização que outros alunos desta mesma escola usaram máscaras livremente com logotipos de equipes esportivas locais e com as palavras Black Lives Matter, vidas negras importam, e não foram importunados por nenhum dos funcionários. A estudante que tem nove anos apenas merece igual oportunidade de expressar pacificamente as suas crenças. A mãe da menina afirma que o manual da escola não apenas não tinha nenhuma política que limitava a expressão religiosa de sua filha, mas que o manual realmente protege sua liberdade de expressão com políticas sob a lei de liberdade religiosa dos estudantes do Mississippi. E ainda declarou que um funcionário da escola respondeu a ela dando uma cópia modificada do plano da escola para o combate ao Covid-19 que incluía a nova regra onde já se proibiam expressões religiosas ou políticas nas máscaras. A intimidação da escola para com essa garotinha cristã que quer ser missionária é que se continuar nessa mesma fé, ela será. E conforme o seu amém aí nos comentários, esse é um pequeno retrato do que está acontecendo no mundo hoje. 1 João capítulo 5, versículo 19, tem um versículo bíblico que nos faz saber duas coisas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Te explicando agora, rapidamente aqui. Esse trecho ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus, mas o resto no mundo está sob o poder do mal. A pessoa quando se coloca debaixo do poder do mal, isso sim é uma escolha que nós fazemos em vida. Tudo o que se refere a Deus, essa pessoa vai confrontar porque não querem o evangelho transformador e são cheias de rebeldia, incredulidade, orgulho, egoísmo, mentiras, depravações e corrupção. E para elas, viver assim traz vantagens. Porém, essas vantagens as conduzem para a destruição, para uma eternidade sem Cristo. Os pais dessa garotinha, a meu ver, estão fazendo o certo. Se tem lei de liberdade de crença, vamos procurar essas leis e mostrar que nós cristãos não somos mais um povo sem conhecimentos, aquados ou intimidados. E se a lei terrena não funcionar, a de Deus não falha. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Fica com a paz de Deus no seu coração. Fica com a paz de Deus no seu coração.